A adolescente que teve a testa tatuada à força com a frase Eu sou ladrão e vacilão vai fazer a remoção de graça no setor de laser terapia da Faculdade de Medicina do ABC. Este é o equipamento que vai ser usado para a remoção da tatuagem da testa do adolescente de 17 anos. O procedimento será custeado pela Faculdade de Medicina do ABC após pedido da Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A máquina de fabricação israelense utiliza raios laser para retirar a pigmentação da pele, como nesta simulação, feita num pedaço de papel. É uma tatuagem normal, entra na rotina dos tratamentos da tatuagem. A gente tem um equipamento que corresponde aos lasers seletivos para a remoção de tatuagem. E ele vai ser encaminhado para o nosso serviço. E aqui nós dispomos de aparelhos que vão poder trabalhar e tratar o caso desse rapaz. O crime foi na última sexta-feira. Ronildo de Araújo, de 29 anos, e Maicon Wesley, dos Reis, de 27, foram presos por tortura e confessaram o crime. Maicon, que é tatuador, escreveu na testa do garoto a frase Sou ladrão e vacilão. A dupla disse que o adolescente queria furtar uma bicicleta de um cadeirante, mas a vítima nega. O garoto ainda vai passar por uma avaliação, mas o que as equipes já constataram é que vão ser necessárias várias sessões. Uma a cada 30 dias. O período todo do procedimento pode levar de 8 a 10 meses, dependendo da intensidade da tinta que foi aplicada na pele dele. Várias clínicas fazem a remoção de tatuagens a laser. O processo raramente deixa marcas ou cicatrizes. Geralmente depende do que a complexidade dessa remoção? Ela depende muito do tempo que aquela tatuagem está na pele, o tipo de pigmento. O preto tem uma afinidade maior pela luz. Então ele acaba sendo fragmentado muito mais do que um pigmento colorido. O número de sessões acaba diminuindo um pouco em relação aos coloridos. E isso acaba sendo mais fácil a remoção. No caso do adolescente de São Bernardo do Campo, uma vaquinha virtual foi criada por uma ONG para arrecadar dinheiro para a remoção da tatuagem. Como o procedimento será bancado pela Faculdade de Medicina do ABC, o dinheiro deve ser doado à família. Segundo a Prefeitura, ainda não há prazo para o início do procedimento.